Fala galerinha, bem vindos a mais um vídeo e hoje gente eu fui na IKEA, IKEA, eu não sei pronunciar direito, ok Fui ver colchão e outras coisas assim básicas pra um casal de amigos nossos que estão vindo pra Portugal já esse próximo fim de semana Como foi a minha primeira vez ia doar a Bner nessa loja, então eu gravei tudo gente, foi assim, tudo novo sabe Tudo pra mim era uma novidade, então eu gravei pra quem nunca foi pra vocês poderem ver como é e também alguns preços Pra quem não sabe eu moro aqui na região do Porto e nós fomos na IKEA de Matosinhos que fica lá no Mar Shopping Gente, assim, é tudo muito grande, não sei se vocês repararam o tamanho do estacionamento, pelo que eu vi são 3 andares de estacionamento Eu e o Abner olhamos o mapa, mas mesmo assim a gente ainda se perdeu Nós começamos pela área de exposição e eles montam como se fosse realmente uma casa, você se sente dentro de um apartamento E é legal que são várias ideias que eles trazem pra gente, o ruim é que dá vontade de levar tudo e não há dinheiro para isso No final do vídeo eu expliquei que a gente estava com pressa, a gente ficou em torno de 1h10 dentro da loja E é um local muito grande, então a gente precisa focar numa coisa só A gente foi com a intenção de ver cobertor, colchão e travesseiro para os nossos amigos Mas mesmo assim deu tempo de gravar umas coisinhas diferentes para vocês, tá gente? Então, só ficar ligadinho no vídeo Edredão aqui, ó, edredão Arfada alta de dormir Arfada alta de dormir Vai, eu vou pedir para ele ir para o atendente já botar tudo no caminhão para a gente levar Que lindo E eu decidi, vou levar Ai, um T0 Onde o Davi vai fazer as vídeos de comida? Ai amor, que lindo Ai gente, eles fazem de propósito, né? Olha só, olha os desenhos, olha os desenhos na parede, olha isso aqui Olha isso, olha isso aqui Que legal Meu Deus, que perfeito Olha, tem até guarda-roupa Doideira, parece que alguém mora aqui Olha, gente, pera aqui Meu Deus, eles dois, foi ideia toda? Como que você faz? Sim, nossa O quarto das crianças Já que tá bagunçado aí, parece que criança não tá morando aqui Deixa eu ver, né? Não mora aqui demais Caraca, cara Que isso, Brasil? Se tiver água, porque alguém mora aqui O quê? Se tiver água Se tiver água, porque alguém mora aqui Não tem essa sinagrata Tem tatuagem Tá molhada Caraca, tá molhada mesmo? Não, né? Olha isso A geladeira ali Casão Oh Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Esse tablet computador, né, que fica aí no meio da loja para ver os valores e as peças que estavam disponíveis. Depois fomos pagar os colchões, o atendente veio atender a gente, veio auxiliar. A gente se perdeu também na hora do caixa. E foi isso, finalizamos a compra. A gente se perdeu também na hora do caixa. Finalizamos a compra, gente. E aí deu 120 euros. 118. 118 euros. Os nossos amigos que ainda estão no Brasil. Aí eu fui, entrei na Wise, inclusive se você não tem a Wise, meu link está aí embaixo do aplicativo. Gosto de blogueira. Mas é porque aí, gente, se todo mundo baixar, uma hora eu ganho algum desconto de alguma coisa de cotação. Enfim, e realmente vale muito a pena. Aí eu fui lá fazer a cotação na Wise para ver quanto que dá 118 euros. Eu estava super de boa. Gente, quando deu 630 reais, eu tomei um susto. Porque eu não faço mais a cotação na minha cabeça. Quando eu vejo assim, ah, é 60 euros o colchão. Eu já não vejo quanto que é em reais. Eu esqueço, gente. Eu não penso mais em reais. É por isso que tu gosta de comprar as coisas, né? Tu acha que a gente está gastando em real. Quando tu vê 25... Ah, um cremezinho desse tamanho, 25 euros. Ela acha que é barato. É, realmente. Mas não faz todo sentido. Eu não sei, não sei, gente. Realmente, eu acho que 25 euros ainda é barato. Eu não mudo mais para reais, mas eu acho que eu também não tenho a noção ainda de quanto é o euro. Eu acho que 25 euros é uma coisa barata, mas 25 euros é caro, realmente. Mas voltando. E aí, gente, eu tomei um susto. Porque eu não faço mais a cotação. O Abner falou, pô, cara, eu achei até que ia dar mais. E eu não estava pensando. Ele falou, o que você estava pensando? Eu falei, não, eu não estava pensando em nada. Realmente, só tomei um susto. E foi isso, gente. 632 colchões. A gente ia comprar mais coisa. Foi bem rapidinho, gente. Porque a gente tem que ir para a igreja. Tem o culto dos jovens agora. E a IKEA fica em Matosinhos. E a igreja fica em Vila Nova de Gaia. Assim, bem longe. E está com trânsito hoje. Então tem que ir, porque eu não quero chegar atrasada. Aí, a gente só está levando os dois colchões. Porque eu acabei falando, ligando para a minha amiga. E falei assim, olha só. É melhor, já que aqui a IKEA fica perto do aeroporto que vocês descer. E a gente vem aqui e vocês compram a toalha, o travesseiro, que é o gosto de vocês. Porque se a gente comprar por preço ou só comprar para o meu gosto, não é o mesmo gosto da pessoa, sabe? Então é melhor eles virem aqui no dia e comprar rapidinho a toalha, travesseiro e o edredom. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Rapidinho aqui. E semana que vem vai ter mais vídeos aqui na IKEA. Não sei como é que fala. Vai ter mais vídeos aqui que a gente vai trazer eles para comprar. Então eu vou mostrar mais coisas. Então, se vocês querem ver alguma coisa aqui dessa loja que eu não mostrei hoje, deixem nos comentários. Que semana que vem vai ser a oportunidade de vocês verem, tá bom, gente? E agora no final eu vou deixar um pouquinho do culto para vocês dos jovens. Se chama Arena Jovem. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. E não pense que Jesus está voltando pelo fato de você estar dentro da igreja e você está saudando. Você já pensou nisso? O que vocês irão fazer nas últimas 24 horas, Arena? Mexe aí, meu irmão, do teu lado. Eu perguntei. E aí? Como é que vai ser as suas últimas 24 horas? Eu perguntei. 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 Eu perguntei.